Abertura Graças e paz, povo de Deus. Amém? Amém? A Vitória veio e aí eu disse, pastor, já estou aqui, pronta para a obra. Eis-me aqui, eu e minha família. Eu pedi a Deus, na sexta-feira, quando o pastor falou comigo, eu pedi ao Senhor que trouxesse aqui todos aqueles que, de fato, o Senhor queria um prato hoje. Queria falar no ouvidinho de quem precisava ouvir a palavra. Que Ele me desse uma palavra que as pessoas pudessem ouvir, não só na sua mente, no seu entendimento, mas no seu coração e que viesse direto do coração de Deus para o teu coração. E eu fui dormir e na madrugada, quando levantei, porque Deus acorda assim, Ele gosta assim, né? De dar um estaculejo na gente na madrugada. Ele me deu a palavra e quando Ele deu, ardeu no meu coração, porque Ele falou primeiro comigo. Ardeu no meu, porque bateu em mim muita coisa. E eu disse, então é isso, Senhor, então vamos, vamos à obra. Fechei nossos olhos, curva em vossas frontes nesse momento. Pai amado, Deus bendito que estás no céu, Senhor, aqui está o teu povo, Pai, aquele a quem tu escolhesse, Senhor Deus, para que neste momento, Pai, tu pudesse estar falando com cada coração, Senhor Deus, aqui presente. Pai, abre as nossas mentes, abre o nosso entendimento, para ouvir aquilo que tu queres, Senhor Deus, ao nosso respeito. Cuida das nossas vidas, cuida dos nossos, Pai, dirige os nossos passos, em nome de Jesus. Amém. Vou colocar aqui o ajudante, porque depois dos 40 fica ameaça. Vamos abrir, queridos, nossa Bíblia no livro de Jonas. Contextos hoje, bem conhecidos. Eu já vi, quando eu estava aqui no altar, de longe eu avistei algumas pessoas que estão nos visitando. Não vou citar nomes, mas eu sei que Deus está trabalhando no coração. Eu sei que Deus tem tratado e tem propósitos. E eu fico feliz que vocês estejam aqui. E quem eu estou falando sabe de quem eu estou falando. Deus abençoe a vida de vocês. Jonas 1. Jonas 1, de 1 a 3, ele diz o seguinte. Amém? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, desponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, grava esse nome aí, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pôs a passagem e embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Agora vamos passear mais um pouquinho e vamos lá em Atos 9, mas não perde esse texto aí que a gente vai utilizar, tá bom? Atos 9, 42 a 43. Em Atos 9, a partir do 36, ele conta da ressurreição de Dorcas, onde Pedro ressuscitou Dorcas. E lá no 42, 43, ele diz, isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Vê que a gente vai falar de dois textos, onde está lá Velho Testamento e Novo Testamento. Mas todos os dois, a gente vê que todos os dois existem similaridades, um conta a história de Jonas e outro uma parte do apóstolo Pedro. A gente vê que existem similaridades, mas que existem muitas diferenças nessas duas histórias, nesses dois contextos da Bíblia. E nessas, nesses contextos todos, nesses todos esses acontecimentos, todos os dois nós vimos que aconteceram em que cidade? De Jope. Nessa similaridade, os dois tiveram que tomar decisão. Jonas, qual foi a decisão de Jonas? Fugir da presença do Senhor, ele decidiu, né? Deus deu uma ordem a ele, que fosse até Nínive, né? E pregasse para aquele povo, anunciasse aquele povo, porque era uma cidade que estava em destruição. E ele... Perna, pra que te quero? E ele estava em Jope. Pedro? Pedro? Não. Pedro simplesmente tomou, naquele lugar em Jope, a decisão de obedecer ao Senhor. No momento em que o Senhor estava enviando, enviando pra ele, pedindo que ele fosse ter com homens que não eram judeus. Que eles fossem ter com homens que, diante a lei, ele não poderia ter comunicação, que eram os gentios. Que aí ele vai contar a história de Cornélio, de como Cornélio mandou. Depois vocês podem estar lendo com calma toda essa história. E aí nós vemos dois homens, dois contextos bíblicos acontecendo em um mesmo local. E é nesse contexto que eu quero falar hoje, sobre um princípio bíblico. E que não é um princípio bíblico qualquer. Não é algo tão simples que a gente vai tratar. Não é algo como terceiro, ou algo como só passa, funciona dentro da igreja. Mas é um contexto bíblico e é um princípio, que é a obediência. E a palavra de hoje, ela vem falando sobre o caminho da obediência. Você escolhe o seu caminho, o caminho da obediência. A gente precisa entender que na palavra do Senhor, a gente precisa entender que a todos os momentos, nós precisamos obedecer. Esse é o caminho. Mas como eu vou obedecer a Deus? Você sabe como obedecer a Deus. A gente entende o que é obediência. A Bíblia trata a obediência não como algo que eu estava dizendo periférico, mas algo como importante. A gente entende que existe o maior princípio bíblico, qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Em João 14, 21, ele diz o seguinte. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardar, esse é o que me ama. Se eu tenho o princípio de que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e eu não tenho os mandamentos do Senhor, eu não guardo, eu não obedeço aquilo que Deus disse. Adiantou eu dizer que eu tenho amor, se eu não estou obedecendo o princípio? Então, é também um princípio bíblico de extrema importância. Não adianta eu dizer que eu amo, se eu não guardo, se eu não obedeço. Se eu disser que eu amo somente da boca para fora, esse princípio de obediência, eu não estou honrando ao Senhor. Vamos abrir a palavra lá em Romanos 1, 5. A gente precisa entender que eu não tenho como desconectar da minha relação obediência e amor. Eu não tenho como desconectar da palavra do Senhor essas palavras. Além da obediência e do amor, existe uma palavra que está lá em Romanos 1, 5. Onde ele diz, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Então, eu preciso entender que nesse caminho eu tenho que ter princípio de amor, de obediência e de fé. Quando eu uno esses princípios, aí eu posso ter certeza que as bênçãos do Senhor vão estar caindo sempre sobre a minha vida. Mas eu não estou falando de bênção financeira, bênção de prosperidade financeira, mas são as bênçãos do Senhor. Porque eu estou amando, eu estou obedecendo e eu estou em comunhão com Ele na fé. Eu creio que tudo que eu estou fazendo, eu estou fazendo dentro do propósito da vontade dEle. Agora, vamos passear mais um pouquinho e vamos abrir a Bíblia lá em 1 Samuel 15, 22. Hoje a gente vai passear um bocadinho, tá bom? Em 1 Samuel 15, 22, ele diz, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em quem obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Deus está te mostrando o tempo todo. Deus está dizendo que é mais importante eu estar em adoração. Deus está te dizendo que é mais importante eu estar buscando as coisas do mundo. Não, Ele diz que é mais importante o quê? Obedecer. Deus está nos mostrando o tempo todo que o caminho que nós devemos trilhar é o caminho da obediência. E só existem dois caminhos, querido. Obedecer ou desobedecer. E ainda, eu ainda vou mais além. No caminho da obediência, a gente ainda tem duas maneiras que crente costuma dizer. Obedece pelo amor ou obedece pela... Quando Deus quer tratar com você, é desse jeito. Você tem essas escolhas, obedecer ou não. E quando a gente quer obedecer e não está conseguindo, você pode obedecer pelo amor. Mas existem momentos que você vai ter que obedecer pela dor. Mas quando a gente vai entender mais na frente que, às vezes, esse obedecer pela dor... Sabe o que é que Deus está fazendo contigo? Ele está te moldando, Ele está te tratando, Ele está te aperfilando. Está tirando as impurezas, está tirando as imperfeições da tua vida. E nesse caminho da palavra de hoje, a gente vê que lá em Samuel 15, 22, quando Ele diz isso, Deus fala com Jeremias porque Ele tirou o povo do Egito. No momento que Ele foi tirar o povo do Egito, que eles começaram a adorar. Todo o processo de adoração, Ele mostrou que o que Ele queria não era adoração. Ele queria que obedecessem a ordem que Ele estava colocando. E no momento que nós começamos a obedecer, Deus começa a tratar com tudo o que Ele prometeu. Mas voltando um pouquinho lá no texto, quando a gente fala de Jope... Jope foi o lugar escolhido por Jonas, escolhido por Pedro nos nossos textos. Para você ver, Jope, lá no Velho Testamento, já fala dela. Uma das cidades mais antigas que existem, uma cidade portuária mais antiga que existe. Fala na Bíblia, inclusive, na construção do Templo de Salomão, a madeira de cedro vinha pelo porto e aportava em Jope, na construção do Templo de Salomão. E Pedro, lá no Novo Testamento, estava nessa cidade. Então, é uma das cidades lindíssimas. Em 1950, se eu não me engano, eu sou muito boa com data não, tá, gente? Mas, em 1950, ela se tornou município de Tel Aviv. Lá eles chamam Tel Aviv e Afá, Jafá, depende da maneira que se chama. O Y deles é J para a gente, e a gente chama de Jope. Mas, no mapa, você vai ver Tel Aviv e Afá, que é justamente essa cidade. Mas, o que eu quero dizer é que não interessa o local que você está. Não interessa se você está aqui, se você está em sua casa, se você está no seu trabalho, se você está onde Deus te colocar, o que Ele quer tratar contigo é a questão da obediência. Deus já falou contigo hoje? Já, não já? Já falou durante essa semana? Deus tem trabalhado no teu coração? Já aconteceu com vocês? Das vezes, a gente sentir Deus falando e a gente chega e diz, Oh, Senhor, não, Senhor, não é isso não que eu quero. Já? Ou é só comigo? Já? A gente chegar e tá, eu quero isso. E Deus falando no teu coração, não é isso que tem que acontecer, filha, porque eu quero isso aqui para a tua vida. Aí você pega e fala, não, Senhor, mas eu quero esse aqui. Filha, esse aqui é o que eu tenho para te oferecer. Senhor, eu quero é esse de cá. Aí Deus permite que você venha para o de cá. Só para te provar que quando Ele te deu esse aqui, é porque Ele estava vendo onde você não via, Ele estava cuidando de ti. Quando você não via, aí sabe o que acontece? Você começa a desmoronar no que está aqui. E não sou eu que estou dizendo somente para te assustar, não. Porque se a gente começar a ouvir vivências de algumas pessoas aqui, ouvir alguns textos na Bíblia, a gente vai ver que isso é verdade. Pessoas que desobedeceram todo o percurso que tiveram que passar, que ultrapassar para que Deus moldasse. Mas eu creio, querido, no momento que você começar a ouvir e a obedecer aquilo que Deus tem para a sua vida, pode ter certeza que Deus só quer o melhor para os seus filhos. Por mais que nós achemos que não seja, por mais que a gente ache que o que eu estou vendo é melhor para mim, creia que se Deus está te direcionando, saia dali, saia daquele buraco que não é bom para você. Ouça o que Deus está falando contigo. Sabe por quê? Porque aquele buraco, por mais bonito que seja, por mais luxuoso, por mais ouro que tenha, não é o lugar que Deus escolheu para te plantar. Sai de lá se Ele está te mandando sair. Por mais beleza que exista, se Ele está dizendo para ti, hoje, te disse nesses dias, está te pedindo para sair, sai, porque Ele sabe o porquê de cada coisa. Eu não sei o porquê, mas Ele sabe. Tenho certeza disso. Existem características que diferenciam Jonas e Pedro. A gente conversou aqui que foi a questão da obediência e desobediência. Jonas desobedeceu a Deus e Pedro teve uma atitude de obediência. Só que quando a gente vê que Pedro e Jonas tiveram atitudes de obediência e desobediência, a gente tem ideia de que Pedro foi totalmente obediente. mas se a gente vê no texto mais na frente, a gente vai ler daqui a pouco, a gente vai ver que Pedro, ele obedeceu, apesar de ele ter discordado do que Deus tinha para a sua vida. Acontece isso com a gente? A gente discorda. Deus está falando no nosso coração e a gente chega e fala assim, Senhor, eu vou obedecer. Eu não concordo com isso, mas eu vou obedecer. Foi o que Pedro fez. Em momento nenhum, no começo, Pedro concordou com o que Deus tinha colocado. É tanto que ele tem uma visão e nessa visão Deus pede que descem um manto branco, descem os animais e Deus manda que ele mate os animais para comer. E ele diz, não vou. Por quê? Porque ele era judeu. Ele seguia as leis de Moisés. E quem deu as leis a Moisés foi Deus. Como é que ele vai descumprir algo que ele tem? Além do que Deus deu, cultural na vida dele. E aí, mas Deus mandou comer. E ele chegou e disse, não vou comer. Eu não concordo. E mais na frente, Deus mostrou o que tinha de tratar com ele. Ele não concordava, mas ele foi. Essa foi a diferença dele para Jonas. Quando a gente vê na história de Jonas, lá do 4 em diante, ele diz o seguinte, em Jonas 1, 4, que a gente leu até o 4, ele começa a contar a história de que Jonas foi para Tarsis, chegou no caminho, o marco ficou revolto, e nesse mar eles começaram a jogar as coisas e oravam aos deuses deles que revelassem quem era. E chegou o momento que Jonas usou, sabido todo, viu? Parafraseando. Sou eu. Jonas lá, bem calminho, dormindo. O mar agitado, tudo se acabando lá. Jonas bem quietinho, dormindo. Até o momento que ele se levanta e diz. Sou eu o problema desse mar, todo agitado. Me joguem no mar. Olha como era sabido. Me joguem no mar. Por quê? Se eu morrer, eu vou para Nínive pregar o que Deus mandou? Não, vou é para o céu logo, porque aí eu vou ter a desculpa de que eu ia, mas eu morri, né? Então, me joguem no mar. E aí Deus mandou o quê? Hã? Mandou o grande peixe. Gente, se imaginem agora, dentro de um peixe. Aninha que gosta. Pensa aí no cheirinho. Esse peixe comeu só Jonas? Três dias deitadinho lá dentro do peixe. Estava confortável? Escuro estava, porque não tinha lâmpada, né? Então, Deus começou a fazer com Jonas o que faz na nossa vida também. Às vezes, Deus usa os caminhos e começou a quebrar Jonas. Às vezes, a gente pensa assim, só pensa que o sofrimento de Jonas foi no barco, naquela agonia. Mas eu fiquei hoje pensando, eu disse, meu Deus, Jonas, dentro desse peixe, três dias que angústia, essa criatura, não passou. Porque ele não sabia se ia sobreviver, não sabia para onde estava indo, não sabia o que estava acontecendo, aquele cheiro desesperador. os três dias o peixe continuou comendo, né? E fala assim, um grande peixe. Às vezes, as pessoas falam uma baleia. Não, a Bíblia não fala de baleia, fala de um grande peixe. Vixe, peixe come gente inteirinha. Até se a Bíblia dissesse para mim que tinha sido uma pilombeta que comeu Jonas, eu acreditava, quanto mais? A palavra do Senhor diz para mim, está dito, né? Imagine esses três dias, o que não passou na cabeça de Jonas. E aí, quando tem todo o processo do grande peixe, Jonas chegou e disse, lá no versículo 3 do capítulo 2, pois me lançaste no profundo no coração dos mares e corrente das águas me cercou. O 5, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas, as águas se enrolaram na minha cabeça. Olha que agonia. Alga, mar, alma, abismo, tudo isso e Jonas lá dentro do peixe, né? No 7, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a Ti a minha oração no Teu santo tempo, mas com a voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei ao Senhor pertence à salvação. Quando Deus quer tratar com nossa vida, Ele faz desse jeito. Mas Ele faz, sabe quando, querido? Quando a gente não está pronto a obedecer, a ouvir, quando Deus está falando ao nosso coração. Quando Deus está direcionando a tua vida, Ele está cuidando de tua vida e de repente você chega e segue o caminho oposto. Nós vemos o povo no Egito perecer por quantos anos? Por falta de quê? Deus estava guiando o caminho dEle. Em nenhum momento Ele deixou de guardar, mas pela desobediência desse povo, Deus começou a tratar. Algo que a gente entende, que a psicologia que explica, eu não sou psicóloga, né? Sou biomédica, graças a Deus, que essa parte da psicologia não dá para mim. Ela explica que a obediência, a gente não nasce com ela. a obediência, a gente aprende. A gente aprende a obedecer. Se a gente olhar o nosso Deus, Ele, quando se fez carne, quando veio até nós, a palavra do Senhor, Ele diz que Ele, em Hebreus 5, 8, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Quer dizer, Ele veio, se fez carne, Ele aprendeu a obedecer e até Ele obedeceu ao que o Senhor tinha para a vida dEle. E Pedro era um homem obediente, era um homem temente a Deus, era um homem que com relutância, mas ouviu a vontade de Deus. E aí, Ele diz o seguinte, lá no versículo 10 de Atos, Atos 10, já agora na história de Pedro, Ele diz, agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse... E aí, Pedro começa a ter a visão, aquela visão que eu falei para vocês, eu não vou estar lendo, de que... E viu uma voz dirigida a ele, levanta-te, Pedro, mata, e come. Ele viu esse manto descendo e sobre ele quadrúpedes. E esses quadrúpedes, animais, e sobre esses animais dizia, mata e come. E aí, Pedro pensou, não vou comer, por quê? Porque era contra a doutrina israelita. Mas ele diz aqui que ele falou e ouviu uma voz que dirigia ele, levanta-te, Pedro. E ele viu, percebeu que de nenhum modo, Senhor, ele percebeu que essa voz era a voz de quem? Hã? Do Senhor. Ele entendeu que tudo aquilo que ele estava vendo, toda a visão que Pedro estava vendo era a voz do Senhor sobre a vida dele. E ele diz mais lá no 15. Segunda vez, a voz lhe falou, a que Deus purificou, não consideres comum ou não consideres impuro. Deus estava revelando aqui a Pedro que aquilo que Deus abençoou, ele não considerasse impuro. Logo mais adiante no texto, depois vocês podem estar lendo, ele vai quando os soldados do centurião chegam até ele, Deus avisa ele que eles estão vindo e ele obedece e vai ter com o centurião. Quando a gente fala do centurião, porque o centurião Cornélio, ele era um homem gentil. Lá existiam os judeus, que eram aquelas pessoas que tinham sido separadas, escolhidas por Deus, aquele a quem Deus veio, o Senhor veio aos seus e os seus não os receberam. e tantos quantos os receberam, ele amém. E dessa forma, então, ele diz que nesse momento, ele abençoou aos judeus, mas abençoou aos gentios. Só que ainda existia nesse meio, nessa região, ainda existia o preconceito, como a gente ainda tem até hoje, com as questões negras, as questões sociais, questões culturais, a gente ainda tem toda essa relação, e mesmo a palavra de Deus vindo para esse povo, Pedro tinha que enfrentar essas questões, porque eles eram os gentios, mas eram os gentios que agora cultuavam a Deus, eles queriam conhecer, e Cornélio convidou para que eles fossem almoçar, e Pedro ia almoçar na casa de um gentio, meu Deus, que absurdo, é sentar na roda dos escarnecedores, mas, Deus já tinha falado com Pedro, e Pedro, mesmo sabendo que era contra a cultura dele, ele fez o que? Obedeceu, ele foi ter com o centurião, ele foi ter com os gentios, pela obediência dele, pela obediência de Pedro, quando ele voltou, lá na frente a gente vê que quando ele voltou, todo aquele pessoal da sinagoga, toda a liderança da sinagoga veio logo para cima dele, naquele tempo não tinha celular, não tinha internet, mas conversa chegava rápido, porque de uma cidade para outra eram 60 quilômetros, quando Pedro voltou, chegou lá, a notícia já tinha chegado, que Pedro tinha ido comer com os gentios, eita, meu Deus, fofoca, já vem de longe, né? Eita, Pai Eterno, quando Pedro chegou, eles já sabiam, e foi o alto escalão que começou a questionar, só que tem um detalhe, Pedro obedeceu ao que Deus tinha ordenado, e nada aconteceu com Pedro, e foi a partir dessa história, desse momento, que há um divisor de águas, Atos fala sobre isso, é quando os gentios começam a ser tratados também como filhos de Deus, como pessoas que cultuavam a Deus, que tinham esse entendimento, então, começou a gerar todo esse entendimento a partir dessa atitude, e um momento aqui, Deus cuidou de Pedro, a tormenta deixou de vir para a vida de Pedro? Não, mas a mão do Senhor estava sobre ele, por quê? Porque ele obedeceu, é essa a diferença, Jonas passou por todo aquele constrangimento, toda aquela situação, porque desobedeceu, ele precisou ser quebrado, ser maltratado, ser virado pó, não sei se está parecendo com alguém aqui, mas às vezes Deus faz isso, porque a gente desobedece, ele quebra todinho, mas ele quebra e pode te restabelecer quando ele quer que você continue na presença dele, quando ele quer que você continue tratando direto com ele, diferente do que Pedro aconteceu. Existem momentos na nossa vida, agora a gente trazendo para a gente, existem momentos na nossa vida que Deus fala conosco, Deus direciona e a gente faz o contrário, não acontece? Como também Deus direciona e a gente não acredita que é aquilo para a nossa vida. Hoje eu estava, eu sempre gosto assim, alguns conhecem nossa história, outros não, mas que na nossa história de separação, quando eu e Valdir separamos, graças a Deus, Deus abençoou, separamos não, passamos um tempo Deus tratando, Deus mandou que eu saísse de casa e quando eu saí foi debaixo de oração, eu não entendia, mas Deus, eu saí de minha casa, largar tudo, eu não entendi, mas eu saí. dois meses depois, Deus me mandou voltar, o senhor está doido, acho que Deus virou Deus de confusão na minha vida, porque me mandou sair e agora me mandou voltar e eu vou voltar para o cativeiro que eu tinha sofrido, a diferença é porque eu estava embaixo da obediência da potente mão dele e eu glorifico a Deus por ter obedecido a ele neste momento, porque no momento que ele me mandou sair e que eu obedeci, sabe o que foi que ele fez? Ele foi tratar do meu esposo, ele foi quebrar ele para fazer perfeito para mim, Deus foi tratar com ele, foi tratar com a vida dele, quando Deus me mandou voltar é porque Deus estava dizendo que a mão dele estava sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família e naquele momento a mão dele não ia permitir que nenhum mal viesse sobre ela porque ele tinha fortalecido a nossa família porque a gente estava obedecendo ao que ele estava determinando esse é o detalhe que às vezes a gente não quer obedecer Deus está falando e a gente quer encontrar outros caminhos para não tratar a nossa vida Deus quer sempre o melhor para nós e a gente não entende e como eu falei irmãos a obediência é algo que a gente aprende mas quando a obediência não acontece e a gente insiste em desobedecer existem consequências a essa desobediência Deus às vezes fala com a gente ele tem toda paciência fala novamente ele te mostra mais uma vez ele vai te mostrando só que a gente precisa entender que o castigo da desobediência infelizmente ele é inevitável ele vem não tem como não vir abram por favor as vossas bíblias em hebreus 12 em apocalipse 319 ele diz que eu repreendo e castigo todos quantos quantos eu amo eu tenho zelo eu tenho cuidado Deus fala isso pra gente lá em hebreus 12 5 a 13 ele disse o seguinte e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos filho meu não desprezes a correção do senhor e não desmaies quando por eles forem repreendidos porque o senhor corrige a quem ama e açoita a quem recebe por filho se suportais a correção Deus vos trata como filho porque filho a quem o pai não a filho a quem o pai não corrija mas se estáis em disciplina da qual todos são feitos participantes soe então bastardos e não filhos além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e nós os reverenciamos não os rejeitamos muito mais ao pai dos espíritos para vivermos porque aqueles na verdade por um pouco de tempo não corrijam como bem lhes parecia mas este para nosso proveito para sermos participantes da sua santidade e na verdade toda correção ao presente parece ser gozo se não de tristeza mas depois produz um fruto pacífico da justiça nos exercitados por ela portanto tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazei veredas diretas para os vossos pés para que para o que manqueja não se desvie inteiramente antes seja sarado então o senhor mostra que o castigo da desobediência ele é inevitável vai cair são as consequências mas que ele mesmo assim aquele a quem ele tem propósito se prepare porque ele vai te quebrar mas ele tem a tensão de te moldar porque ele tem um propósito a tratar contigo e se ele te trouxe aqui hoje ele não veio para te dizer que vai te castigar que vai te destruir não ele veio te dizer que se você não obedecê-lo no amor ele vai te tratar pela dor mas ele vai te tratar porque ele é um pai ele é um pai que cuida ele é um pai que zela e quando ele está te moldando dessa forma é porque ele te ama porque ele quer o bem para a tua vida ele não quer que você continue na desobediência porque senão ele não teria nem te trazido aqui para ouvir isso ele não te traria traria só para você ouvir eu falando balela de forma nenhuma ele te trouxe aqui para te mostrar que ele se você continuar desobedecendo ele vai te moldar até você entrar no prumo certo no caminho certo da obediência sabe por quê? porque ele tem propósito contigo ele tem propósito com tua vida e ele não vai permitir que nenhum mal sobrevenha maior que você possa suportar nenhum mal virá sobre a tua tenda onde a mão dele não esteja a te proteger a te guardar mesmo nos momentos difíceis a mão dele vai estar a todo momento te protegendo nosso Deus é um Deus zeloso em todos os momentos vê o que ele diz lá em Deuteronômio 28 abram a Bíblia lá em Deuteronômio 28 e guarda bem lindo se não está grifado bota assim aqueles grifantes bem como diz Vivi Pocante inclusive irmãos eu quero pedir que a igreja continue em oração pela vida de Willams e de Vivi que essa semana Will perdeu Wellington seu irmão hoje pela manhã Vivi perdeu sua avózinha estão lá mais um velório a família não está fácil eles estão muito abalados quem conhece viaja sempre com a gente conhece a mãe de Vivi imagina como ela está por ter perdido a mãe então nas orações de vocês eu peço que orem por aquela família sabem que é uma família nossa é uma família da nossa família aqui e que estão precisando de todo o nosso apoio nesse momento em Deuteronômio 28 ele diz guarda bem bonito aí e será que ouvires a voz do Senhor teu Deus tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje eu te ordeno o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra e todas as bênçãos não são umas não gente todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus bendito serás na cidade bendito serás no campo bendito fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias bendito o teu cesto e tua amassadeira bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres o Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti por um caminho sairão contra ti mas entrarão e por sete caminhos fugirão da tua presença o Senhor mandará bênçãos que esteja contigo nos teus celeiros e em tudo mas tudo que puseres a tua mão te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus o Senhor confirmará para si como povo santo como tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos e todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti vamos lá no treze e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda e só estarás em cima e não debaixo se o que gente obedeceres aos mandamentos que o Senhor teu Deus que hoje te ordenam para os guardar e cumprir e não te desviará de todas as palavras que hoje te ordenam nem para a direita e nem para a esquerda andando andando após outros deuses para os servidos ministério de louvor por favor Deus tem dizendo Deus mandou essa cartinha no final guarda essa cartinha porque ele está te dando de presente hoje não fui eu Débora que te entreguei não foi ele que mandou entregar para guardar na tua vida ele está dizendo isso obedece obedece aquilo que ele está falando no teu coração na tua mente no teu entendimento eu não sei o que é mas o Senhor sabe ele está falando contigo ele está falando com cada um daqui porque eu sei que Deus é um Deus que habita nas nossas vidas nós somos templo nós somos morada dele então fecha os teus olhos neste momento conversa com o Pai se você ainda não ouviu o que ele está te ordenando você não conseguiu não está um som audível conversa agora com o Senhor para que você possa ouvir aquilo que ele está ordenando para a tua vida ele não está te pedindo não ele está te dando uma ordem você sabe o que é enquanto o ministério de louvor louva fala com teu pai neste momento vamos ficar de pé querido se o sol se pôr e a noite chegar tu és quem me guia se a tu és meu abrigo se o mar 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 Amém. 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 Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Se o mar me submergir a tua mão, me traz a tona pra respirar. E me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu nome, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Toda a igreja agora, o céu agora vai. Aleluia, aleluia, aleluia. Mais uma vez, tá? Aleluia, aleluia. Atenção. Aleluia, aleluia. Se por algum motivo, por alguma distração, Senhor Deus, desviamos o nosso caminho da obediência, Senhor Deus, passamos a tentar desobedecer. Pai, nos perdoa. Pai, dirige os nossos passos. Guia, Senhor Deus, o nosso caminho para aquilo que Tu desejas para as nossas vidas, Senhor Deus. Trabalhe em nós, Senhor Deus, a obediência, Senhor Deus. Ensina-nos a cada dia, Pai, a obedecer-te, Senhor Deus, porque entendemos, Pai, que os Teus planos são melhores, são maiores do que os nossos, Pai. Porque entendemos, Senhor, que Tu só queres o melhor para as nossas vidas. Nos guia, Pai, nos guarda. Protege as nossas vidas, protege as nossas famílias, Pai. Protege os nossos, Pai, a cada um. Vai dirigindo os nossos passos, Pai, de forma especial. Eu te peço, Senhor Deus, com todo o coração, Senhor. Aquele que aqui se encontra, com o coração, onde Tu estás dizendo, que venha para Ti, Senhor Deus. Que Tu estás chamando, Senhor Deus, que esta pessoa quebre todas as correntes, quebre todos os grilhões e possa se render aos Teus pés. Então, meu irmão, se Deus está te chamando neste momento, está te ordenando, que você possa vir e se render aos Seus pés. Que você possa vir aqui, ao altar do Senhor, entregar a Sua vida ao autor e consumador da Sua vida. Dê neste momento o Seu passo de fé. Vem em direção ao Senhor, porque se Ele está te falando, Ele está no teu coração, obedece ao que o Senhor está falando neste momento. Vem até aqui. Deus te chama neste momento. E eu sei que Ele tem algo novo para a tua vida, algo que Ele precisa trabalhar. Mas você precisa obedecer ao que Ele tem para tratar contigo. Que o teu coração não se detenha neste momento. Que Deus possa verdadeiramente trabalhar no teu coração. Se hoje você acha que não é o dia para isso, mas desiste de estar enfrentando e desobedecendo ao que o Senhor tem para a sua vida. Charles Spurgeon, ele disse certo dia, fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus, confia nele. Aquele que confia em Deus, obedece a Ele. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente as nossas vidas. Agradeço em nome de Jesus a oportunidade e que Deus possa continuar realmente abençoando grandemente a vida de vocês. Amém? 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 Amém?